Maio Roxo, uma campanha nacional de conscientização das doenças inflamatórias intestinais. A doença de Crohn e a reticolite ulcerativa, que são as mais comuns. Previna-se, a ideia é fazer com que você tenha um tratamento precoce. Quais são os sintomas? Cólicas, dores abdominais, estufamento, gases, fraqueza, dinamia, anemia. Se você tiver um desses sintomas persistente, sintomas que durem alguns dias e não melhorem, procure ajuda médica. Uma doença inflamatória intestinal, quando bem tratada, a evolução natural dessa doença pode ser bem diferente.